E aí pessoal, beleza? Pessoal, estou passando aqui o domingozinho aqui, né? Vimos com o meu amigo Nazinha, com a família, o seu César também. O seu César aí, o nosso amigo que já está trabalhando na obra lá do seu José. Nós estamos aqui na Praia da Baleia, pessoal. Aproveitando aqui, essa manhãzinha de domingo. Vamos passar o dia, trazer a família um pouco para se divertir. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho como vai ser aqui o nosso dia, tá certo? Acompanhe o vídeo. Chegou uma jangada dos pescadores agora aqui, pessoal. Vamos ver o que foi que eles trouxeram do mar. Já levou o peixe ali, né? Já levou o peixe. É o zonco da jangada. Chegou, pessoal. Olha a pescariazinha. Aqui o Marcelo César, vamos fazer uma pesca. Agora a tarde aqui na Praia da Baleia. Olha aí. A maré baixou. A marézinha está baixa. Nós vamos aproveitar para fazer uma pescaria, tá certo? Até a próxima. Tá certo? quite ótimo. Até a próxima. Até a próxima. Pode outra. Tchau, tchau. 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 Ae. Peguei, peguei. Peguei, Brutão. Que coisa linda. Mau ele pode ser o ar. É show. Valeu, valeu. Mais um, mais um, seu César. Tchau. Tchau. Oi, oi. Oi. Ae, seu César. Que coisa linda. Olha só. Que peixe bonito, pessoal. Olha só. Tá filmando. Tá filmando. Show. Tchau. Bonito. Bonito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto